Dando continuidade na nossa série de vídeos sobre os atores que deram vida ao Coringa, é hora de relembrar a interpretação inesquecível de Jack Nicholson. Lançado em 1989, Batman, o filme, de Tim Burton, apresentou uma versão do Palhaço do Crime que se tornou um marco na história do cinema. A atuação de Nicholson continua a ser uma referência inegável para o personagem, e muita gente ainda acredita que foi a melhor até hoje. No vídeo de hoje vamos explorar 10 fatos e curiosidades sobre essa versão clássica do Coringa que deixou uma marca indelével na cultura pop e na mente dos fãs. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do vício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. Nos quadrinhos da DC e outras histórias do Batman, os pais de Bruce Wayne são mortos por um criminoso aleatório conhecido como Joe Chill. No filme de Todd Phillips, de 2019, os Wayne são mortos por um desordeiro que foi inspirado pela retórica do Coringa. No entanto, no filme de 1989, é o próprio Coringa que mata pessoalmente Thomas e Martha Wayne. Quando isso acontece, ele ainda é um simples e sádico bandido que não tem ideia de que se tornará um dos criminosos mais mortais de Gotham City. Originalmente, ele iria atirar no jovem Bruce também, mas a polícia estava se aproximando, forçando-o a fugir. Ele mal sabia que o garoto que poupou se tornaria o Batman, seu mais mortal inimigo. 2 – Coringa de Jack Nicholson O Coringa de Jack Nicholson foi o primeiro a ter um nome real. Todos os outros Coringas eram conhecidos simplesmente por, bom, Coringa. O nome real do Coringa de Nicholson era Jack Napier e seus pseudônimos incluíam Tio Bingo e o primeiro artista homicida do mundo. Em contraste, o Coringa dos anos 60 de Cesar Romero, o Coringa do Universo Animado da DC de Mark Hamill, o Coringa de Heath Ledger e mesmo a encarnação de Jared Leto no Esquadrão Suicida nunca tiveram um nome, o que só aumentou o mistério do Coringa. O único outro Coringa a ser nomeado foi a versão de Joaquim Phoenix em 2019, onde ele é conhecido como Arthur Fleck. 2 – Coringa de Jack Nicholson O Coringa de Jack Nicholson faz jus à fama do Coringa nos quadrinhos de um completo maníaco homicida. Ao longo do filme, ele dá cabo de 50 pessoas, o que o torna o Coringa com a maior contagem de corpos. O Coringa de Heath Ledger fica em segundo lugar, com 38 baixas sob sua responsabilidade. O Coringa do Universo Animado tem 13 mortes confirmadas, um número que poderia ser maior se suas vítimas não fossem majoritariamente salvas pelo Batman. Ainda assim, é uma contagem surpreendente para um desenho animado. O Coringa de Cesar Romero se comporta mais como um palhaço divertido do que como um assassino, enquanto o Coringa de Joaquim Phoenix elimina apenas 6 pessoas. 3 – Coringa de Jack Nicholson O Coringa de Jack Nicholson começou como um bandido trabalhando para o chefão mafioso Carl Garrison. Quando Bruce Wayne se torna Batman, Jack sobe na hierarquia da máfia e até tem um caso com a namorada de seu chefe. Quanto aos Coringas de Ledger, Leto e Romero, não se sabe muito sobre suas vidas iniciais. O Coringa de Joaquim Phoenix, por outro lado, é um palhaço e comediante que sofre com uma doença mental. O Coringa do Universo Animado começa como um assassino de aluguel para a família Valestra, tornando-o o mais parecido com a versão de Nicholson. No filme de 1989, Jack Napier se torna o Coringa após cair em um tanque de produtos químicos enquanto duelava com Batman. Quando ele cai, Batman não consegue salvá-lo, a pele e o rosto de Jack são danificados e então ele passa por uma cirurgia plástica e fica subentendido que na verdade é esse procedimento que lhe dá o seu característico sorriso. O procedimento, ao invés de restaurar sua forma original, resulta em um sorriso grotesco que se torna um símbolo de sua nova realidade como Coringa. Essa modificação facial, que deveria ser uma tentativa de resgate, acaba por acentuar sua transformação em um agente do caos, refletindo sua total desconexão com o passado. Na maioria das produções animadas e live-action da DC, o interesse amoroso do Coringa é a Arlequina. Ela era uma médica no Asilo Arkham que acabou se apaixonando pelo Coringa e se juntando a ele no mundo do crime. Mas quando o filme de Tim Burton de 1989 foi lançado, Harley ainda não existia, pois ela foi apresentada pela primeira vez apenas em 1992, em Batman, a série animada. No filme de Tim Burton, o Coringa está apaixonado por Alicia Hunt, a namorada de seu chefe. No entanto, ela tira a própria vida depois que o Coringa joga ácido em seu rosto como parte de uma piada de mau gosto que só ele entende ou acha graça. 2 – O Coringa de Jack Nicholson lida com o Batman sozinho, sem precisar dividir o tempo de tela com outros vilões. Esse é um detalhe que parece simples, mas que acaba sendo bastante interessante quando pensamos que foi a única vez que isso aconteceu no cinema. Outros Coringas tiveram que dividir os holofotes com outros vilões. Até mesmo o Coringa de Heath Ledger tinha Harvey Dent, também conhecido como Duas Caras dividindo o espaço. O Coringa de Jared Leto, por sua vez, estava em um filme do Esquadrão Suicida. Já o Coringa de Joaquin Phoenix vive em uma versão alternativa de Gotham, onde Bruce Wayne ainda é uma criança e não existem supervilões. 3 – O Coringa de Nicholson A idade do Coringa de Nicholson é relatada como 52, tornando-o o Coringa mais velho de todos os tempos. Para efeito de comparação, o Coringa do Universo Animado tem 48 anos, o Coringa de Joaquin Phoenix tem cerca de 45 anos, o Coringa de Romero tinha 40 anos e Jared Leto tinha cerca de 45 quando interpretou o palhaço, então é seguro assumir que eles compartilham a mesma idade. 4 – O Coringa dos Coringas dos Coringas que enfrentaram o Batman no cinema, nenhum outro morreu e permaneceu morto, exceto a versão de Jack Nicholson. O Coringa morre após falhar em sua tentativa de agarrar a escada de um helicóptero para fugir do Batman. O comissário Gordon encontra o corpo do Coringa caído na estrada abaixo. Após a morte do Coringa, Batman continua a ter alucinações sobre Jack Napier, forçando-o a obter a ajuda psiquiátrica da doutora Chase Meridian em Batman Eternamente. 5 – Jack Nicholson Em contraste com a reação extremamente negativa ao envolvimento de Michael Keaton no filme, Jack Nicholson foi uma escolha extremamente popular e óbvia para o Coringa. Mais famoso por interpretar Jack Torrance em O Iluminado, Nicholson queria se conectar com a intenção original de Bob Kane e Bill Finger para o personagem. Longe do megalomaníaco de Cesar Romero, Nicholson pretendia que seu Coringa fosse um verdadeiro serial killer. Muitos dos que trabalharam no set, incluindo Tim Burton, admitiram que Nicholson entrou tão completamente no personagem que era difícil dizer onde um parava e o outro começava. Isso não passou despercebido ao próprio Nicholson. Embora ele fale pouco sobre como seus papéis sombrios o afetaram psicologicamente, principalmente o Iluminado e o Coringa, ele fez uma observação sinistra depois que Heath Ledger, seu sucessor no papel, morreu em 2008. Na ocasião, Nicholson declarou, bom, eu avisei a ele.